Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui em Fala Galetiano, trazendo mais um vídeo de Dirty Bomb e mais uma vez com os Xerox. Fala Xerox. E aí? É, a introdução do Xero é a melhor. E aí? Fala, se despede Xero. Tchau. Ponto. Direto e reto. Sim, recapitulamos a nossa conversa do último vídeo. Lembrando que os três vídeos foram gravados sequenciais, mas eu não sei como é que eles vão sair em relação a... de acordo com o que eles... em um whatever. Recapitulando a conversa e pode falar, pode continuar. Quem não se lembra da conversa, volta lá no outro vídeo e assiste lá. Valeu? Caralho, dava um podcast do caralho, hein? É, a gente tá falando sobre os jogos de sobrevivência, né? Que o nego tá esperando muito. É, no caso... Só recapitulando, vou dando o nome aos bois, que nem fala por aqui. Ih, fudeu, 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 fudeu. Não, os bois não é fudeu, 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 tá? É fudeu aqui no jogo mesmo. Olha só quem eu vou pegar pelas costas. Mas eu matei alguém aí pelas costas, sim. Recapitulando, dando o nome aos bois, tá? É... Pra deixar claro, é... A gente tá falando de Ark Involved, H1Z1, WarZ, a gente não entrou no H1Z1, né? Deixa pra lá. Ah, só a gente vai entrar um pouco mais agora. WarZ, DayZ, e como o Zero disse, H1Z1 agora. Fala, Zero. Pô, cara, o H1Z1 iniciou com a proposta de ser free to play, né? Ele ainda tá com essa proposta, se eu não me engano. É, não, mas ele realmente tem essa proposta, mas a Sony já disse que só o próximo ano. Então, quem quiser o acesso... É, tipo, ele só vendeu o jogo, né? É. É aquela história que tu disse uma vez no... no TS, né? Do... Antigamente, as empresas pegavam Gamers Hard Code, davam o jogo, então, tipo... Hoje, como tá essa modinha de YouTube, os caras davam o jogo, olha aí, testa, vê o jogo, e... e vamos melhorar ele, coisa do tipo, né? Hoje em dia, o negócio já não é mais bem assim. É tipo, olha só, tu vai comprar o meu jogo, em Early Access, tu vai testar ele, eu vou dizer se você sai ou... se o jogo vai sair ou não, né? Menino Zero. É, é isso mesmo, tipo... Mas no caso do H1Z1, eu não vou nem criticar, porque os caras têm que pagar o desenvolvimento do jogo, e se for um free-to-player que não seja P2W, eu não sou contra eles venderem premium, alguma coisa do tipo, sabe? Ter algum lucro com o jogo, vendendo uma... conta com mais slot, coisa do tipo, nada contra. O problema é o P2W. Eu acho que um grande exemplo de free-to-play que dá certo é o War Thunder. War Thunder, Team Fortress, Dota 2, o Tera Online. A gente... É... Eu não posso falar do Tera, porque eu joguei muito pouco Tera, sei lá... Eu sou meio daquela época que jogava Lineage, tá ligado? Então... Quer que eu fale um pouco sobre o Tera, rapidinho? Pode falar, então... Só rapidão, é... Eu sou daquela época do Lineage, tipo, clico num monstro e saio apertando F1, F2, F1, F2, dando combo, o caralho A4, e quando eu joguei o Tera, que você tem que modificar, ficar mexendo a mira e tal, eu não me dei muito bem, então... Mas... Pode falar do Tera aí, em relação ao... É que o Tera é o... aquele MMO do modelo novo. Mais ou menos, né? Do tipo... Action, né? Que é meio puxado com os mods do... Pode-se dizer assim, um pouco puxado pro lado do... Como é que é o nome? Ih, caralho, como é que eu te ajudo? Chega, chega. E o mais legal do Terra Online, que ele se tornou free to play, é que tu pode comprar tudo com gold Tipo, slot pro teu personagem, quanto a free só tem 2 slots pro personagem por servidor Tá ligado? Sim Dois slots que você diz no caso seria a criação de personagens É, isso Então tu pode comprar com gold que tu farma dentro do jogo, mais slots, tu pode expandir teu baú Entendeu? Então basicamente o jogo é totalmente free to play, porque tu pode conseguir tudo que quem tem premium tem só jogando Entendeu? Aham Só tem que jogar, se dedicar pro jogo, só isso Então isso é um bom de free to player Team Fortress, tu pode comprar as armas, mas também pode craftar elas, desmanchando as armas que tu consegue no jogo Ou ganhando Team Fortress tem essa de craftar armas, essa eu não sabia não, essa é novidade pra mim Tem, tem Tem, tu pode desmanchar as armas que tu tem Team Fortress não, ta ai um jogo que a gente poderia também tratar Aham O Dota que é skin O Dota que é skin O CS que também tem skin É São jogos que são totalmente free to play, ou no caso do CS que é pago, mas tem um sistema de ganhar dinheiro ainda em cima do jogo sem retornar o P2W É Porque querendo ou não os caras tem que pagar os servidores, apesar do CS da pra criar servidor Mas ainda assim, ainda tem os servidores da Valve e eles tem que pagar pelos servidores E eles vendem o jogo barato, então tu não pode criticar os caras por ter alguma coisa pra ganhar dinheiro em cima do jogo É É É no caso Por exemplo Como eu ia dizendo, eu acho que um dos melhores Caralho Foi fuzilado aqui Eu acho que um dos melhores modelos de free to play É Baixo Tibia Que tipo Pode falar mal ai quanto for Tipo a galera não gosta e tudo mais O gráfico é feio, o jogo não tem som e o caramba 4 Mas Mas O sistema O sistema dos caras de De premium tá ligado Tipo Ó Tu pode ter tudo que um premium Vai ter entre aspas né Porque tipo Não tem lá aqueles negócios de Ei 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 Caralho Caralho Ih tem um cara em baixo Não tem aquele negócio de De barco e tal Mas Você basicamente pode ter toda a armadura Pode ter E Eu acho que War Thunder né É tipo O cara Ah Quer liberar o avião Quer liberar o tanque mais rápido Compra premium Ou então Compra o tanque Mas também se tu não quiser Tu Pode jogar de boa Pode liberar de boa Eu mesmo Nunca botei um real em War Thunder E já liberei o Mustang né Que eu acho que é o Avião que todo mundo Pelo menos quem joga War Thunder aí Quer liberar Então Eu tô de boa É tipo Aquele negócio Não quer botar dinheiro Não bota Mas joga Sabe E tem aquele P2In Que Ou tu bota dinheiro Ou tu não joga Porque tu pode jogar o tempo que tu quiser Tu não vai conseguir Fazer os bagulhos E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez Não vamos citar nomes né No caso A Face Nem citar o outro nome Que é o Point Blank Pra não gerar problemas aí Nem com a On Game Nem com a Level Up É São duas empresas que todo mundo ama de paixão né É Principalmente não só por causa do P2In Mas pelo cuidado que elas tem com hacks É A On Game A On Game Jogou no lixo Acho que um dos jogos que fez parte da minha infância Simplesmente porque eles não deram importância nenhuma pra hack Que no caso foi o Tem um candango aqui Tem um candango aqui Porra Que no caso foi o Gumbauld Eles jogaram Gumbauld no lixo Por Por que não cuidaram Simplesmente Porra eu gostava de Gumbauld Só olharam pro lado dos lucros E não vamos gastar com isso Pra não ter gasto extra E tipo Isso é foda na empresa A On Game É outra que tá Investindo Investindo não né Investindo Caralho Ela não investe porra nenhuma No jogo E Tá vindo agora com Mimimi de competitivo Mas Peraí que tem um cara ali Eu não consigo falar Que negócio né Matei Hehehe Tá vindo agora com competitivo Mimimi de competitivo né Como Se botar competitivo num jogo que todo mundo usa hack Fosse fazer alguma diferença E Voltando um pouco pro H1Z1 Ele veio com a premissa de ser free né Os caras agora tão vendendo Um medo de muita gente é que o H1Z1 era da Sony Online né Que era uma divisão da Sony Era Uma divisão da Sony de jogos pra PC free O MMOs mais voltado pro MMO PlanetSide EverQuest E esses jogos E ela foi vendida E todo mundo ficou Tá e agora E o H1Z1 E o EverQuest Next Que eles estavam desenvolvendo EverQuest Next Aham EverQuest Next E sabe Prometendo muita coisa Pelo que sabe foi cancelado Penso que já estavam vendendo Sei lá Alguma coisa Eu não sei o nome do pacote Já estavam vendendo Já estavam ganhando dinheiro em cima do jogo Entendeu? Já estavam vendendo pacotes De um participado de alguma coisa do jogo Caralho Os caras já estavam Caralho Que cara filha da puta ali hein É Então Sabe Acho que quem Quem comprou esses pacotes aí Pra ter acesso ao Alfa Sei lá Se deu mal E no caso do H1Z1 Todo mundo ficou E agora Vai ser pago Vai ser free to player Vai ser free to player Free to win E até agora a gente não sabe se vai ser free to player Free to win ou não Porque mudou de empresa né A diretoria pode virar e falar Ah Taca free to win isso aí Né É de fato A gente só vai saber quando lançar E se o jogo permanecer assim Ih Perdemo? Ganhamos? Que porra foi essa aí? Perdemo Uma coisa que eu ainda fico confuso é Nosso objetivo era fazer o vehicle chegar até o ponto e entregar as ogiva Ou seja Falhamos miseravelmente Né Então só pra concluir aí o H1Z1 E acabar o vídeo Conclua Ou não tem mais o que concluir É isso É É É Vamos ficar aí na espera De Ark Né Survival tem uma proposta boa na minha opinião Vamos ficar aí também na história Pokémon dinossauro É É É Pokémon dinossauro falando O Temos aí H1Z1 Com Com mais uma promessa aí de É É É survivor ou horror né? Não É É Survivor É É Tem mais um survivor aí E Vamos ver O que é que vai ser daqui pra frente né? Então Galera Se gostou do vídeo Dá aquele like Se não é inscrito no canal Se inscreve Se quer ficar mais informado sobre o que vem por aí Fica de olho no canal Porque Vai dar futuro Jogar com zero Beleza? Valeu Eu vou ficando por aqui E eu fui Zero Falou Mudou era tchau Agora falou E eu fui Falou galera